Olá, estudantes da terceira série do Ensino Médio. Nesse vídeo vamos conversar ainda sobre o cilindro. Vamos fazer um aprofundamentozinho a respeito da área da base, área lateral e área total, galera. Eu sou o professor Tony e trabalho no Colégio Estadual do Paraná, aqui em Curitiba. Então nós vamos operar as propriedades fundamentais dos corpos redondos. Corpos redondos é quando uma das faces, ou mais do que uma das faces, a gente não consegue colocar num plano, que é o caso do nosso cilindro. Vamos resolver situações, problemas envolvendo o cilindro. Então sabemos que a área lateral de um cilindro reto, que é quando a gente planifica ele, é um retângulo. Mas e se o nosso cilindro não for reto? Então aqui nós temos o caso do cilindro reto, a área lateral vai ser um retângulo e a área da base dois círculos. Tranquilo? Mas e se o cilindro agora não for reto? For um oblíquo, como a gente já viu lá, que é uma inclinação em relação ao eixo de rotação com a base. O que vai ser? Como é que vai ser o formato? Vamos dar uma olhadinha sobre isso. Então o cilindro oblíquo, nós temos ele aqui, quando eu planifico ele, olha o que vai acontecer. Ele vai formar um paralelogramo aqui, um paralelogramo e vai continuar com as duas bases circulares. Tranquilo? Aqui eu tenho uma representação. Tem alguém que diz, professor, mas por que está dessa maneira? O círculo tem uma posição certa? Não tem uma posição certa, ele pode estar em qualquer lugar aqui. Aqui então está uma planificação do cilindro reto e aqui uma planificação do nosso cilindro oblíquo. Daí vem a pergunta, mas a forma de calcular vai mudar? Eu já aprendi no cilindro reto, vou ter que aprender de novo para o cilindro oblíquo? Vamos dar uma olhadinha. Então aqui, considerando aqui nossas áreas, quando nós abrimos no cilindro reto, o que a gente tinha? Duas áreas da base, que é πr², e a área lateral, que era 2πr vezes altura, 2πrh. Tranquilo? É o que a gente usou. Agora, no cilindro oblíquo, nós vamos ter, aqui em vez do retângulo, um paralelogramo. Mas imagine a seguinte situação aqui, olha. Esse daqui, eu tirasse esse pedacinho aqui. Vocês dão para vocês verem que esse triângulozinho que vai formar, ele não completa exatamente esse triângulo que está aqui do outro lado? E vai formar um retângulo, não vai formar um retângulo? Ou seja, para eu calcular a área desse paralelogramo, é só fazer a base vezes a altura. Então, portanto, não vai mudar absolutamente nada no cálculo da área total. Fácil? Vai ser a mesma coisa. Só que lembrando, né? Aqui continua sendo, porque ele está em volta da nossa base, que é uma circunferência, 2πr. Então, a base é 2πrH. Ou seja, não muda na fórmula nada, né? Mas a gente precisava esclarecer, porque a gente falou do reto, do reto, da questão do cilindro reto. Mas e se o cilindro for oblíquo? Vai acontecer a mesma coisa e a forma de cálculo é a mesma. Só temos que cuidar que, no cilindro reto, nós vamos ter que a geratriz, que é esse ladinho aqui, coincide com a altura. Agora, já no cilindro oblíquo, isso não vai haver a coincidência. Então, se mantém que a área lateral é 2πrH, a área da base, πr², e a área total é a soma da área lateral mais duas vezes a área da base. Tranquilo? Agora vamos para o exercício. Vamos praticar isso daqui. Quanto mais exercício a gente faz, mais fácil vai ficar os próximos exercícios. Ou podemos aprofundar cada vez mais. Quando vocês forem fazer as grandes provas da vida de vocês, vocês vão conseguir matar facilmente o exercício. Então, eu tenho aqui uma embalagem de papelão. Tem o formato de um cilindro oblíquo. Um cilindro oblíquo. Que tem 6 cm de diâmetro. Então, o diâmetro da base é 6 cm. E 7 cm de altura. Determinar a área total de papelão utilizado para montar essa embalagem. Isso é muito comum em embalagens desse formato. Principalmente, às vezes, quando você tem uma pequena empresa e você quer fazer uma embalagem diferente exatamente para chamar a atenção. Eu tenho que fazer o custo dessa embalagem, né? Mas para eu fazer o custo dessa embalagem, eu tenho que ver primeiro quanto que custa o material que vai ser utilizado. Então, esse tipo de cálculo que a gente está fazendo são cálculos aplicados à realidade cotidiana nossa. Então, nós temos como dados que o diâmetro é 6 cm. Lembrando que o diâmetro é o dobro do raio. E temos que a altura vale 7 cm. Eu preciso saber quanto que vai ser a área total. Vou dar um tempinho para vocês calcularem e já voltamos a conferir. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. 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 que o diâmetro. Vamos lá. 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 gente. O problema vai dizer pra você, se você tem que substituir o valor de pi, ele vai dizer, ó, substitua 3,14 ou 3,1, depende de quem formula a questão. Mas também ele pode não falar nada, só que você tem alternativas lá. Você vai ver de acordo com a alternativa se foi substituído ou não. Quando não se fala nada e tá, você observa lá pelas alternativas que tá substituindo, o valor que normalmente você vai usar é o 3,14 ou usa o valor que ele deu no enunciado. Tranquilo? Vamos pra mais um treino que a gente vai fazer, o exercício 2 do nosso vídeo de hoje. Uma lata tem uma forma de cilindro equilátero que tem altura de 10 centímetros. Calcular a área lateral, eu quero saber primeiro a área lateral e depois a área total desse cilindro. O que nós conhecemos? Conhecemos a altura. Daí alguém vai dizer, mas e o raio? Daí a gente tem que lembrar um conceito que a gente já conversou, o cilindro reto, né? O cilindro reto significa que o diâmetro do cilindro da base é igual à altura. Opa! Então quer dizer que nós já temos o raio. Vou dar um tempinho pra vocês resolverem e já voltamos conferir, pessoal. Tchau! 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 E aí galera, conseguiram? Tenho certeza que sim, né? Essas questões agora a gente tá treinando e vamos aprofundando. A cada exercício a gente tem um baby's prep, um pouquinho mais pra frente ali, mas a regra que continua valendo, primeiro organize os dados. Se precisar, leia mais do que uma vez o enunciado pra você não se equivocar e daí você lembra das formas que a gente vai necessitar. Como é que eu calculo a área lateral? 2πRH, ó, já decorei. Qual que é a área total? A área total vai ser a área lateral mais duas vezes a área da base. Então vamos lá. Primeiro organizando. Lembrando, ah, nós falamos da questão do cilindro, do cilindro equilátero, né? Que a base, que é o diâmetro da base é igual à altura. Então lembrando que a altura é 10 centímetros, um cilindro equilátero tem os lados iguais, ou seja, o raio vai ser a metade, vai corresponder exatamente a 5 centímetros. Então a gente já tem o raio, que é 5 centímetros, e temos a altura que é 10 centímetros. Agora a gente já pode calcular quanto que é a nossa área lateral, que é a primeira questão. A área lateral, então, vai ser o que? 2πR vezes a altura. O raio é 3, né? O raio é 3, né? E nós vamos ter, o raio, desculpe, o raio é 5. O raio é 5 e a altura é duas vezes o raio, né? Se eu posso substituir o 10 direto aqui ou deixar tudo em função do raio aqui. Que raio vezes raio vai dar raio ao quadrado, 2 vezes 2, 4πR ao quadrado, que seria a fórmula especial para a gente calcular a área lateral de um cilindro equilátero. Só vale para o cilindro equilátero. Nesse caso aqui, eu vou substituir o raio que vale 5, 5 ao quadrado é 25, vezes 4, 100π centímetros ao quadrado. Ah, mas eu poderia fazer aqui? Claro que poderia! Coloca o raio 5, vezes a altura, que é 10, 5 vezes 10, 50, vezes 2, dá o 100π centímetros ao quadrado. Você escolhe a melhor maneira e aquela que você se sinta mais seguro. Eu sempre digo, na hora de resolver, você não precisa fazer igual a todo mundo, você tem que fazer aquilo que você se sente bem seguro para você não se perder na resolução. Tranquilo? Vamos agora ao nosso terceiro, continuando, já estava esquecendo da área total, né gente? Aqui, temos que calcular a área total antes, para o nosso terceiro exercício. O que é a área total mesmo? A área total é a soma da área lateral mais as duas bases. Então a área lateral a gente já calculou, precisamos calcular duas vezes a superfície da base. A área aqui também fizemos de uma maneira diferente. A área lateral era 4πr², a área da base é πr², duas vezes. Somando 2πr com 4πr, 6πr². O raio a gente já viu que é 5, 5², 25 vezes 6, 150π centímetros ao quadrado. Ah, mas eu poderia fazer diferente? Poderia. Poderia pegar só a área de um deles, πr², então o raio 5, 25π, né? Como são duas, vai dar 2 vezes 25, 50. Mais a área lateral que era 100, né? Ali, me esqueci, vou voltar aqui, que era 100, somando vai dar 150π centímetros quadrados. Tranquilo, gente? Ah, fazemos como a gente fez o primeiro exercício, ou fazemos nessa sugestão? Vai depender de vocês o que vocês acharem mais fácil. Tranquilo? Vamos para o exercício derradeiro do nosso vídeo de hoje. Considerando agora um cilindro, onde a área lateral vale 50m². E o raio da base vale 2m. Eu quero saber, nesse exercício, a altura desse cilindro. Portanto, nós conhecemos a área lateral e conhecemos o raio. Eu preciso saber a altura desse cilindro, tá? Vou dar um tempinho para vocês resolverem e já voltamos a discutir as diferenças em relação aos outros dois exercícios que a gente resolveu antes. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto E aí galera, conseguiram resolver? Tenho certeza que sim, né? A única coisa que o foco, vocês viram que o foco em cada um dos exercícios que a gente fez hoje foi exatamente o que a gente iria calcular e a forma de calcular. Então nós temos aqui que a área lateral vale 50 metros quadrados e temos que o raio da base é 2 e queremos saber a altura. Então, portanto, a área lateral vale 2πr vezes a altura. Tranquilo? Nós sabemos a área lateral que vale 50 metros quadrados. Sabemos que o raio vale 2 metros. Vamos substituir aqui na nossa forma 2πr vezes o raio que vale 2 e a área lateral que vale 50. Ou seja, agora é só nós isolarmos o h para a gente poder calcular. Substituímos o valor de π 3,14, fazemos a continha, 2 vezes 3,14 vezes 2, 12,56h. Isolando o h significa que vamos passar o 12,56 dividindo. Ficamos com 50 dividido por 12,56, portanto, a altura 3,98 metros. Vocês viram uma aplicação bem clara aqui que a gente tem a área lateral e eu precisava saber a altura. Isso é um problema que pode normalmente acontecer. No vídeo de hoje a gente conversou especificamente sobre área de um cilindro reto ou de um cilindro oblíquo. Vimos que na maneira real não há muita mudança na fórmula. Só precisamos ver o formato da planificação. Espero que vocês tenham gostado e até breve, pessoal. Tchau. Tchau.